A Procuradoria-Geral da República pediu ao Superior Tribunal de Justiça o recebimento integral da denúncia contra o ex-governador do Distrito Federal e outras 36 pessoas acusadas de participação em esquema de corrupção. Para a Subprocuradora-Geral da República, Raquel Dodd, os crimes atribuídos a cada acusado estão comprovados nas investigações. Ela pediu ao STJ o recebimento completo da denúncia. No total, são 37 acusados, entre eles o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, o ex-vice-governador, Paulo Otávio, o delator do esquema, o delegado aposentado, Durval Barbosa e ex-deputados distritais. O grupo é acusado pelos crimes de formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Os acusados dos democratas foram flagrados em gravações, distribuindo dinheiro para a compra de apoio parlamentar e também cobrando propina de empresários que prestavam serviços para o governo. Os advogados de José Roberto Arruda alegaram que houve cerceamento da defesa, mas para o MPF, os vídeos feitos por Durval Barbosa são legais, mesmo não tendo sido feitos com equipamentos da Polícia Federal. No parecer, o MPF aponta ainda a existência de outras provas contra o ex-governador, obtidas através da apreensão de documentos nos gabinetes e na casa do acusado, e através da análise dos contratos do governo com empresas como a Linknet e a Caltecnologia. De acordo com a denúncia, os empresários repassavam de 7 a 10% do valor dos contratos para os envolvidos no esquema de corrupção. A propina era dividida em 40% para Arruda, 30% a Paulo Otávio, 20% ao secretário da pasta que reconheceu a dívida, e cerca de 10% ficava à disposição do ex-governador para corromper parlamentares e representantes de partidos políticos. Agora, a acusação do MPF vai ser analisada pelo Superior Tribunal de Justiça.